Um amigo meu, Giovanni Alcântara Ele vai até participar do No Limite É um maluco muito guerreiro Gosto muito demais dele Já participou? Vai participar Já deu spoiler do Nossa primeira mão Esse maluco aí Ele é chinês Não fala Não fala o nome dele Se daqui a pouco o Boninho tá ligando Giovanni Alcântara Aí quebrou o cara Perdeu o contrato Perde nada, esse cara é de raça De raça Ele tá em todas Todas Se tiver gravação Sabe o que ele aprontou agora, essa semana Aí prenderam a moto dele Tinha alguma parada atrasada Que Quase quebrou Não vai quebrar não, fica tranquilo Aí o Prenderam a moto dele Num blitz do dessa Ele prendeu o pescoço dele Na moto Junto com a corrente Cadeado Tá maluco? Vai levar minha moto Nada Levar minha moto Vai levar eu Vai levar ele junto Porra Porra Levou ele junto E levou ele Poxa Tocou a injeção Na bunda Caramba Bravo Esse aí vai ganhando o limite Esse aí vai ganhando o limite Esse não desiste mesmo Chegou no limite Ele não desiste Ele não desiste Eu não vou É melhor eu falar o nome dele de novo não É Giovanni Alcota Ele tá assistindo Ele tá assistindo Complicado Ele vai pra um limite mesmo? Vai Mas isso aí vai dar problema Você tá falando Não dá nada Não dá nada Ele vai botar com Pior que ele falou assim Só tô contando pra você Ele E ele é gostar Contando pro Brasil Cara agora eu gostei de você Eu gostei que o maluco falou Que eu tava contando pro Brasil A audiência Essa audiência Sentiu Eu fiquei até emocionado Tá doendo aqui Essa parada é ao vivo? Vai ter corte não? É ao vivo? Viu? Já era Já foi Já tá Já tá O bolinho já deve ter ligado Deixa eu voltar atrás E ele já iria um monte de coisa Já era Já era Já era Já era Já era Ele tem que sair Vai ser derrubado pela Pela Globo Ô Plim Pode falar Plim, Plim Você é louco Caraca, cara É muita louca Até me perdi Ele é demais Giovana Passou Doni Vite Agora não tá mais não Doni Vite Não tá não Não tá não Caraca Passa o mesmo Se ele não ganha Caraca 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 Desconcentrou aqui Não está animado Não está animando O cara do outro lado da casa Que loucura Vocês são demais Vocês são demais Agora já me perdi viu Não é É Tchau É Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto